E aí, Vácarama do canal! Começando mais um vídeo pra vocês. Vocês acham que nem ia ter vídeo de hoje, né? Mas, como diz o povo, antes tarde do que nunca. Então, Vácarama, o vídeo de hoje, como muitos já sabem, já estavam imaginando que ia ser, vai ser um vídeo de curiosidade, que vocês têm, que até eu tenho. Nós vamos ver o que nós sabemos e o que nós não sabemos, vocês deixem no comentário. Isso mesmo, Vácarama. Não é, menino. É, menino. É, menino. É, menino. É, curtindo, Vácarama, compartilhando e se inscrevendo no canal da Ju Vaqueira Atualizada. Agora o quadradinho tá muito bonitão, ó. Botou, ó, uma badaninha aqui, ó. Lá da JR Moda Country. Já vamos lá no Instagram de já dar aquela forcinha pra eu deixar na descrição aqui, viu, Vácarama? Logo que Ju tá fazendo um merchanzinho, eu também já quero falar aqui do novo patrocinador lá do nosso canal, o canal do Vaqueira Atualizado. É, você já pensou alguma vez em seguro de vida? É, vou tá deixando aí na descrição, no canal do seu. No canal de Ju Vaqueira, pra você vai tá fazendo o seu seguro de vida, que é muito importante pra você e a sua família. Vai lá na Escape Corretora e faça seu orçamento sem compromisso e é tudo online, viu, Vácarama? E o valor investido não é nem o cafezinho que você gasta todo dia. É bem baratinho. Vai lá e faça o seu orçamento. Tá vendo, Jean? Você gasta quase um salado com café. Se você estivesse fazendo isso aí, ó. Oh, falando em café, Magni falou que tinha um café lá. Que ele levou o dia lá e esqueci de ir. Ah, Magni falou que eu quero café. Oh, é mesmo? Ele falou que ia mandar três pacotes, né? Pra mim, pra você e pra Jean. Nós quer o café. É, voltando no assunto aí que Jean tava falando da... Como é que é o nome do treco? Porque é difícil demais. Escape Corretora. Esse é igual a Zabicudo. Esse é igual a Zabicudo. Escape, né? Escape, isso. É muito... E principalmente pra nós que mexe com o cavalo, pra quem é domador, é uma coisa que você tá correndo risco ali de vida direto, né? Então é uma coisa assim que... Jean não falou, mas em outros vídeos ele vai explicar direitinho, porque não é só em casos de morte também, não. Se causa acontecer um acidente, que você ficar... Como é que é que você tá falando? Invalidez. Invalidez, inválido. Você pode conseguir o dinheiro também, meu vaqueirão. Isso ajuda muito, né? Que é um momento que a gente nunca tá esperando. Mas isso pode acontecer, né? É um momento que a gente não espera, mas pode acontecer. Eu falo assim que nesse momento você vai... Tipo assim, Deus me livre, acontece alguma coisa com vocês, com algum parente, ou até mesmo com a gente. Mas nesse momento você sabe que a gente vai profitar, vai muita conta, então você precisa daquele dinheiro, né? É uma coisa boa. Boa mesmo pra você fazer e é muito barato o investimento. Já começou com o Magão. Isso. Já começou com a tiração. Ah, o Magão diferente. Lembrando que ele também tem um canal, vai lá. E fala que veio pelo Júlio Vaqueira atualizado. Vai lá, Vaqueira. Vou tá olhando lá, viu? Dando coraçãozinho nos comentários seus. Deixa eu ver aqui. Eu já começo aqui com matemática. Eu já saí da escola, pelo amor de Deus, Magão. Ah, é, é, a matemática que eu faço é quantos quilos de comida que eu tô comendo. É, deixa eu ver. Magão. Não, Magão não. O nome dele é Mago César. Vambora lá. É, você sabia que o nome quarto de milha surgiu porque nessa distância ele é invativo? Você sabia? Eu não. Onde? Quarto de milha. Ah, não é não que você também estudou e você tá junto com o Magão uma pergunta toda. Que agora, depois, parece que o Magão com a mulher dele. Só fica com o Magão. Que não é, amor? Quarto de milha, quarto de milha, quarto de milha, quarto de milha, tchau, obrigada. Então vamos pra outra. Tá, tá bom. Tava a vontade desse menino de gravar, gravar do normal. Você tá gravando esse vídeo hoje, quer que eu edito hoje, posto hoje, faço a capa hoje. Nossa, e se sair atrasada com o poder. Aí. É, tem jeito, a gente tá levando tudo, é que eu coloquei. Gente, só falar o nome dos seus errados, desculpa que nesse treino de Instagram, eu coloco esse, é, diminui o nome, é crescendo um tono de nome, daí fica errado demais. Ô, bonitinho da Paraíba. É. Esse aqui, ó, o perfil do Elão Cavalão, ó, menina, lá, ó, o Cavalão. É de, a pergunta foi de Breno Gabriel, que ele perguntou assim, quer dizer, a dúvida dele é isso aqui. Como fazer para o cavalo não levantar a cabeça quando estiver molhando? porque minha égua, ela não deixa molhar, mal deixa jogar água. Isso deve ser um trauma, né, que deve ter entrado água no ouvido dela. E nem, acho que nem por causa de trauma, porque todo cavalo tem medo de jogar, de cair água no ouvido, né? É igual qualquer animal, ele tem muito medo de cair água no ouvido dele, pra ter dois, isso aí. Mas, é, qual era a égua lá da Baixinha que ele tinha que deixar um copinho por trás? É alguma, não é? É. Igual tem a hora que, quando a cara tá muito suja, você vem com um copinho, com um pouco de água, com a mangueira, por trás, entre as orelhas, que aí você vai lavando, e ele não, que você ir de frente, ele assusta, ele vai achar que você vai jogar na orilha dele e tudo. Mas, isso aqui calma também, Raquel. Carlos Daniel tá aqui pedindo sugestão de nome, com a égua dele. Acho que tem outro aqui também, ó, pediu. Mas lá na frente nós falamos de novo pra ele. O nome que você acha bonito, pega. Eu anotei. Eu anotei um monte aqui, ó, que eu sou, eu sou é precavida, mulher é precavida, vale por três. Acho que tem mais. Mas, uma, não, eu vou falar uma, que ela vai me ter posto esse nome, porque eu sempre gostei desse nome, do filme, e Flica, é, ô, minha paixão, velho, o nome Flica. Só que eu nunca pus, né, porque eu sempre quis, mas nós temos esse negócio de, igual, aquelas mães antigas, ou, te chamando de velha. Aquelas mães antigas. Mãe vai vir quebrar. Você falando de Flica, o nome da Flecha ia ser... Ia ser Flica? Flica. Mas, por não, ia dar pra ele falar, e não é Flecha. Chica, ali, ia levar a mãe mais. Mais bonita demais, com Flica, Dama. Posso magão, Second Play, Nobler, não sei o que, não sei o que. De jeito. É, que nome, todo ingressado. Nobreza, tem muito, não, bonita, aí, ó, vai lá, eu, 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 quando vai escolher o nome, eu vou lá naquele site, lá, de Nomes Paraéguas, e, né, e fico lá, umas duas horas lendo, lá, e escolhendo, naquela, Rodrigo Pinheiro, ele perguntou aqui, queria saber como sua pouda roda no rodador facinho, que a minha dá o maior trabalho, eu fiz um igual o seu, o moço, fácil, no início, é fácil, no início, empina, cai pra trás, vira uma confusão toda, mas aí você não pode desistir, tem paciência, é, igual se sua água for nova, tem que começar desde novinha, né, né, igual foi a sua, é, porque tem um trabalho, tem um vídeo aí, mostrei um vídeo, ela empinando, do início, ela empinando, dá trabalho demais, mas aí, com jeitinho, você vai levando ela. Ô gente, tem muita coisa que você me perguntou aqui, ó, que eu nem sabia não, eu vou fazer outro vídeo com alguma pessoa que vai conseguir me responder isso aqui, que o trem que é difícil, é, Júlio César, um jeco e um jecão aqui, dos dois lados, do lado, dois, dois regras pra tentar explicar uma pergunta, que não sabe, que não sai nada, deixa eu ver aqui, é, Júlio César falou assim, é verdade que um burro puxa os avós e não puxa nada dos pais, não sei, é melhor ficar da lado, eu não sei, é melhor ficar da lado, porque eu pesquisei, eu pesquisei tanto, mas não apareceu nada, isso depende muito da região, que aí o pessoal vai tendo aquela crença, né, de alguma coisa assim, mas eu acho assim, eu acho que não tem muita coisa a ver não, porque o animal puxa o lado que tem a genética mais forte, né, e burro é tudo igual, burro é muito parecido um com o outro, assim, isso aí não vai querer, mas eu não consegui responder não, e tu, Rafael, mandou uma pergunta, como é que eu faço pra acabar com medo de montar cavalo? Aí é treinar, né, treinar todo dia, tentar montar um cavalo manso, porque se você for querer perder medo com um cavalo de adoidão, aí fica mais com medo ainda. Eu peço um vídeo de curiosidade, um vídeo não sei o que, se vocês mandarem pergunta pra mim sobre qualquer outra coisa, aí vem o César, aí vem o César, aí vem o César, oi, vai que ela vai ir? Não, ela não... Não, 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 não. Andar, andar, andar é pra tá roubada. Não, tem modalidade, tem, andar com a avogada, tem, tem, vai que ela, ela dá boa na marcha minha, eu posso colocar ela no concurso de marcha, mas nem tem isso aqui na minha cidade, então não vou para não. Não, nem nunca foi, não, não, eu nunca nem vi um concurso de marcha, não. Eu tava, aí, aí, eu ia perguntar, fazer uma pergunta aqui, mas ele falou assim, não é relacionada com a cavalo, mas meu sonho é conhecer vocês, um abraço. Abraço aí, Juliano Quando essa quarentena acabar Você chega aqui na fazenda Nossa fazenda Nem nossa não é É que o pai saiu Então você pode falar que é nossa Aquela história de quando os gatos saem Os ratos fazem a festa É nossa aqui Próxima pergunta Esse vento tá jogando meu cabelo pra todos Igual tem muita gente aí Que tá lá no meu canal Falando por que eu não tô filmando Seu Geraldo Não tô filmando aqui mais a roça É porque Seu Geraldo tá ficando lá na outra fazenda Tá trabalhando lá Aí a gente quase não tá tendo contato Aí nós tá aqui quase tomando conta Da roça aqui Nós tá tirando leite Cuidando dos bichos Aí ele tem que ficar lá na outra fazenda Mas logo logo a gente vai tá fazendo Uns vídeos aí bacana pra vocês Porque essa pandemia tá difícil demais Igual muita gente também tava reclamando lá no meu canal Que eu não tô fazendo vídeo de lida mais Com gado e tudo É porque Saia bastante vídeo de lida No canal meu lá Era quando o sogro meu tava com os gados lá na outra fazenda dele Aí a gente tinha que ir lá quase Todo dia né Olhar o gado Mas só que o gado tá tudo aqui nessa fazenda agora Aí fica mais fácil Tomar conta E se for fazer Toda hora a gente descer lá embaixo Pra fazer um vídeo pra vocês Fica sem graça Raí Vaqueiro Eu vou ser um nome pra minha Ego Outro? Moço Mas vocês também Eu vou ter que Eu tô dando a dica De novo De ir lá no site Lá no Google Vocês perguntam Coloca lá É Noi pra Ego Noi pra Carla Parece de tudo no Google E também vocês podem estar colocando o nome da nossa Diana Dominique Quiara Só não põe Temer Não é Temer Se for Carla Põe Temer não Mas só tem Ego É Mustang Tem Mustang Também Mas é Ego Tá castrado Capitão 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 É mesmo Midubim Midubim É Temer Midubim também É bom demais Coloca Midubim Coloca o nome do carro Se é Midubim Tira foto dele E manda nós É o nosso Midubim Cleoli Cleoli Cle Clelio Clelio Ah Zé Bicudo Cle Não Clelio É um nome? É Clelio Alves Ah não é sobrenome É Eu acho que é Cle É estranho do Instagram A gente fez demais É porque fica junto Aí o sobrenome vai pro final E tem a cor É Ah tá É Cle Eu sei que ia entrar na língua Clelio Clelio Não é isso não Nossa Não é aí Clélio Alves Tá Então Tem que ser dois falar o nome É Eu acho que isso aqui vai ser conteúdo Pro vídeo de John Então eu vou deixar uma dica aqui pra ele Ó Vocês não sabem quem é John É Eu não digo que eu falo assim Não sei o que É John É que eu não acostumei O hacker atualizado Eu não acostumei a chamar ele de hacker atualizado não É Ele mandou aqui Você sabe ensinar um cavalo Puxar carroça? Se você sabe Grava um vídeo ensinando Sabe o que eu pensei? Hum Você perguntar a Troy Se ele tem algum cavalo Algum negócio Algum burro Pra mançar de carroça É Pelo que não é só a mula de voo Pois é É por isso que eu pensei Moço Dá pra você um dia Você fazer um vídeo com Troy Tem um amigo nosso O hacker na vó Mas é a mesma coisa Igual assim No canal nosso Lá Na vó Né Do hacker atualizado É Tem o charreteamento O nome já fala Já que Frank faz Com o cavalo dele É a mesma coisa Só que não tem Mas as coisas Que é mesmo na prática Por correr na carroça E tudo É Tem um amigo nosso Que ele mansou É Mansou a flecha Que a mula Lá de voo Que O doido vai passar a saber Vou apertar ele aqui Vai passar a saber Se ele tem algum animal Lá Pra mançar Aí quem sabe Não dá pra ele gravar pra vocês Né Stephanie Souza Faz um vídeo com o Dominique Mais uma Olha Esse mês ainda Eu quero fazer um vídeo Com o Dominique Tipo assim Mostrando vocês Como é que ela tá fazendo Tudo aquilo que eu ensinei ela Porque também Já faz uns tempos E mostrando a evolução dela É Mostrando a evolução A gente cresceu Mas quem acompanha no Instagram Até viu né Tanto que ela tá diferente E vamos ver se ela Se ela já nunca esqueceu Esse tempo Que eu fiquei Deslechei Ficou um tempo sem Rodar ela Sem mexer nela Mas Tô querendo afrontar aquela de novo Eu vou Eu peguei Essa risada da minha Tocava aquela risada Do 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 A risada mais Mais engraçada Vitinho 7725 Quase que eu falo Mandeiro todo É É verdade Que o cavalo castanho É mais resistente Ao solo Que o cavalo preto Eu acho Que tem Tipo assim É Tem uma coisa Por causa da pelagem É que não é a blusa O preto Esquenta mais Do que Do que As outras Pelagens Tipo assim É que eu já Trabalhei no salão Eu entendo de crina Igual o cabelo meu O cabelo Ele é escuro Só que Como eu fico muito No sol Tem hora que eu vou olhar No cabelo Ela tá com as partes Vermelhas E a mesma coisa É cavalo Tem hora que o cavalo preto Ele fica meio avermelhado Você vê que se ele Fica muito no sol É igual Os cavalos Se eu der Vamos colocar Kiara Mas eu acho que Qualquer cavalo Ele muda É a cor dele Quando ele fica Muito dentro No sol Porque Igual Kiara Mesmo Ela tava na baia Ela tava com uma coloração Ela veio pra cá Num dia Num dia Eu acho que ela queimou De sol E mudou a cor A pelagem Eu acho que Toda pelagem Eu acho que ela Dá uma diferença No sol Se ela é criada No sol E na baia Na hora que eu Olha aqui Que tem uma fotinha De Jean Eu já faço Hei A pergunta teve Aqui ó Eu gostaria de saber Se o cavalo Conversa Como é que é Kiara? Kiara mandou falar Que você Está gritando Aqui no fundo Que Está querendo Uma saca de ração Se você puder Trazer daquela amarela Que tem uns Turfinho Assim de novo Da Triunfo Se você puder Trazer dela Que é mais cara Ela está pedindo Viu? Valeu Kiara Passou o recado Você está perguntando Que dia que a barra Está pronta também Ela está doidinha Vai entrar no quarto Eu acho que ela Não está querendo Ficar lá não Hoje não é o que Você está Tirando o leite ali Ela está rolando Naquele carro Só jogando Não sei tudo Para fora Ah Tirando a terra Tirando a terra Jogando os fuetos Para o outro lado Eu acho que ela Não está querendo Ficar presa não Você já ouviu Alex Alves perguntou Como não pular na cela Quando estiver correndo É dessa firmeza E ele Está dependendo É igual Tem muita gente Que fala Você tem que deixar O estripe Na altura sua E outra dica Para não ficar Pulando na cela Que é igual Tipo assim Você não pode montar E ficar molendo Na cela Você tem que Ter firmeza Segura Trava as pernas Como se estivesse Montando um boi Trava as pernas Segura mais E tenta acompanhar O jogado do carro Com o cavalo da cela Você tem que ir É Mas também vai depender Do cavalo seu também Vai ter um Árabe Com inglês Com um quarto de milha Tudo misturado Aí o bicho Tem jeito Você vai pular mesmo Pior que é Tem cavalo Que você não consegue Para lá na cela Mais não Mozar Soares O que dá Para um cavalo Quando ele está Com o vermelho Igual a gente Aqui Por ter a condição Muito É assim Difícil Graças a Deus Ele está melhorando Mas Igual no início Igual rodava Aquela buchinha polista Peraí Deixa eu pegar ali Para vocês verem Aqui nós não Trabalha com imagem Trabalha ao vivo É Nós é ao vivo Sai correndo ali Que o bicho não está tudo ali Mas Nós até plantou Aquela Mas o que é bom Tem isso aqui demais Isso aqui já é do quintal Que já é Que é a buchinha paulista 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 Não é paulista mesmo Ele não fala paulista Não fala errado É que não é que não fala errado Mas isso aqui moço Serve para tanta coisa Não é para tanta coisa É Garrotilha Verme Porque se você soubesse Isso ia espantar Isso aqui Até para você mesmo Lá na Casa de Matos Casa de Matos Tem Maria Silva Os cavalos sentem Quando a gente está com medo Tem como fingir Que está sem medo Para eles? Não Não Acho que não tem não 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 O cavalo Eu não sei O cavalo é uma coisa Assim que é Sem base Igual assim Talvez Você pode tentar Até disfarçar Chegar assim nele Não chegar Com maldade Mesmo se você estiver com medo Mas tem que chegar Com carinho Nele Que aí ele vai ver Que o cavalo Igual o Magão O Magão está dando Não está faltando em mim não Né O que você não quer Você disse Eu Bota o meu carinho Ela já E a velha Igual Igual Vou botar aqui Igual o Magão Falou Num Num No vídeo Que a gente fez Que o cavalo No meio Animal Como é O cavalo Animal O cavalo Ele é uma presa Ele Ele não é O predador Ele é uma presa Que se ele se sentir Com medo Ele vai querer Jogar os pés Ele vai querer correr Aí você tem que chegar nele Com calma Para ver Para mostrar Para o cavalo Que você não está querendo Nem o mal para ele Né É isso aí Porque eu falo assim Que muitos vídeos Que a gente assiste Muitos filmes A gente vê Que o cavalo É um animal Salvagem Até hoje Tem cavalo Que você não pode Nem beirar perto Então você chega nele Quando você está com medo Tenta chegar Encosta Liza o cavalo Para Tipo assim Para ele ver Para ele pegar confiança Para ele ver Assim que você Não vai fazer mal Para ele Alistão Salaiva Acho que é isso Se eu amarrar meu cavalo Numa árvore Ao montar nele Ele não quer sair do lugar O que eu faço? Uai Eu acho que eu tenho que Desamarrar o cavalo primeiro Para depois Você sair Uai É Tem que desamarrar Se eu amarrar meu cavalo Em um árvore Amarrou Ao montar nele Muntei E ele não quer sair O que eu faço? Uai Amarrar Se eu amarra Que eu tenho certeza Que o cavalo Não sai daí Não Você está brincando comigo Então vamos para a próxima Marielle A coruja está arrancando A crina do meu cavalo Tudo O que eu faço? Coruja Deve ser igual Aquela bruxinha Nossa fala bruxinha Ô moça Vai trazer essa coruja Quebra lá no garcete Eu não sei o que eu falo O que tu faz não Tem muita gente Que eu acho Eu para mim assim Eu acho que não é a coruja Muitas vezes Igual pelo menos Aqui na nossa região Eu não sei como é Que é o tipo da coruja Suída Realtor Mas pelo menos Na nossa região Quando tem aquela Trança Aquele trem Na clima do cavalo Você pode ver Que tem Uma marca De sangue De morcego Você pode prestar atenção Provavelmente não vai ter Porque ele Não acertou A veia Direito Sei lá Se é a veia Ou tudo Aí não vaza Mas pode ver Que vai ter Um machucado Porque o morcego Ele fica De cabeça para baixo E ele gruda Na clima Aí não ele gruda Ele fica mexendo Os pezinhos lá Assim Aí vai fazendo Naquela trança Eu não faço Tipo assim Tem hora que eu acho Que ele nem chega A chupar o animal Ele só pega Lá em gordo Porque o morcego Pelo que eu calo Deita Ele torna Com o cabeça para baixo Né Aí o cavalo Ele vai virando E ele trançando E vira aquela bagunceira Mas pode ter certeza Pelo menos assim Eu sou novo E tudo Mas pelo que eu já vi Nos animais lá Do meu avô Aqui mesmo Da roça Igual Porque quando um cavalo Não tem inquilina Não tem marca De chupar No pescoço Tem Na ponta Por causa Do cabo Porque ele não consegue Igual o cavalo Que o peso O pelo muito lindo Ele não consegue grudar No pé O carro para baixo Ainda não está sabendo Explicar direitinho As coisas aí Mas está valendo O tal do mato Não sabe as coisas Não sabe nada não Aí o povo fala Como é que eu aplico Um soro Ele não fala Você pega o trem Enfia o trem Na agulha E depois assim O mineiro não sabe Complicar nada Não tem Todo mineiro que tem Mas eu falo assim Eu falo uma brincadeira Porque mineiro fala Trem Tudo do mineiro é trem Qual foi o cavalo Que você e o vaqueiro atualizado Fala Top Gun Ou Top Gun É um cavalo Do tio de Jota Lá da farina Do Rodilson Ou o cavalinho É vai dar um vídeo Do Aquilo que é o caso De ser montado na garota É esse mesmo Eu sou o vaqueiro Mais Eu acho Não Isso é Falou Quando ele morreu Porque o povo Aparece na roça Deixou a cancela aberta E veio um motoqueiro E bateu Nem sabe Quem foi esse motoqueiro Bateu no cavalo Lá do meu avô Aí acabou quebrando A paleta dele Aí não teve jeito Infelizmente Ele sacrificou Mas essas coisas acontecem Ele deixou o legado dele aqui Que eu acho que Todo mundo lá da baixinha Quem da baixinha Tivesse tido Cavalo doido Esquantado Eu tenho certeza Que sua mãe Vai comentar aí Igual todo mundo Lá da baixinha É um cavalo Tipo assim Ele não era aquele cavalo sonso Mas era aquele cavalo Não, ele era muito doido Mas é Eu falo assim Porque ele era um cavalo Que você podia Montar Porque era aquele cavalo macio Grande Grande Mas ô Você passa a sua sacolinha Eu lembro da vez Que nós fomos buscar A Diana Passando Como é que chama Aqueles negócios Os cortezinhos Na BR Eu chamo aqui Treinagem É Aquele negocinho Que você vai passar Com o carro E faz isso aqui Tipo Nós fomos buscar Nós fomos buscar a Diana Aí na hora que chegou Nesse lugar que faz Com os carros Nenhum asfalto É Na BR No asfalto Aí Nossa Eu ia Eu ia nele Eu ia no Top Gun Aí ele travou as pernas Ele estava na frente É Aí eu ia na frente Com o carro Com o carro Aí eu paro Na hora que eu cheguei Ele travou as pernas Começou a tremer as pernas Eu fazia Que isso que Ele ainda estava achando Que isso era uma tabu E eu tremia Eu achava que ele ia cair E o policia as pernas Ele achou que era uma tabu É Aí veio Jonathan na flecha E a flecha passou Lá assim Ele não olhou Não caiu não E passou O carro Tem história demais Com ele Acho que todo mundo Já tem história Com ele Gente que disparou Vem com ele Tem muita história Carvalo Gui Pereira Precisa cortar Aquilina de um porto Para desenvolver É Tipo assim Aqui Aqui não Acho que na região Quase toda Todo mundo Todo porto Vai na cena Já corta Que liga Não é que Não é que Não é que Não é que Quando nasce Fica todo mundo Tem um lado certo Só que aí O porto tem um negócio Fala assim Se não cortar O pescoço fica fino Se não cortar A creme não cresce Mas isso aí Não tem nada a ver não Gente Um carro Se for um carro Se for um carro Que a genética Ganha tudo Com pescoço fininho Não adianta cortar A creme É igual O porto Laelio É árabe Árabe Não tem Pescoço grosso Não adianta cortar Não adianta cortar Não adianta cortar Não adianta cortar Tipo assim Corta justamente Como o John falou A gente corta Porque ela nasce Falhando Nos lugares Você corta Para nascer Tudo do tamanho É igual a minha Mesmo Muita gente Reclamou Que quando eu cortei Que ia nascer Feio Demais Ia demorar Quando eu cortei Ela já tinha uns 6 meses E ficou aquele trem Feio Menina Ela até Com um ano e pouco Tava aquele trem Não tinha o lado certo Para cair E hoje Olha o tamanho Que é E o tanto Que tá bonito Benz a Deus Luisa Victoria Ela falou Quando o cavalo Morde O que você faz Onde eu tava Até falando com o John Porque tipo assim Que vez em quando A gente Tá Tipo assim No No susto É automático Você já Bate a mão Nela assim Na boca dele No susto Mesmo Não é nem Com ruimidade Não Aí ontem Eu tava Fala conversando Com o John Porque a gente Geralmente Não faz A gente Assusta Já bate Dá um tapinha Na boca Nela Mas Aí eu fui Pesquisar Eu gosto Das coisas Bem explicadinhas Aí eu fui pesquisar Lá E tava falando Com ele Que diz Que os animais Quando eles mordem Tem várias Tem várias Coisas Tem o cavalo Que morde Porque é estressado Igual No caso Do Dominique Mesmo Que eu achei interessante Foi isso Diz que o Potrin Ele tem esse negócio Ele não morde com ruimidade E o Dominique Realmente Ela pega a blusa sua Ele morde Tipo assim Eu já dei O dedo pra ela Assim E ela morder Não é aquela Mordida dolorida Ela fica brincando Mas não vai Não vai Não vai Coloca o dedo No carro seu Não vai Derramo com o dedo seu Depois fala Que eu vou Que o Potrin Realmente É igual eu falei Porque tipo assim O cavalo O Potrin Ele vai ficar te mordendo Que é uma forma De brincar Você já reparou Que tipo assim Contenta Tão de cavalo Ele fica Dando aquela Beliscadinha É igual eles falam Isso não é morder Eles tipo Beliscam Mas você tem que corrigir Pequenininho Você tem que corrigir Pequenininho Que eles falam Tipo assim Que igual eles Vêm rodear a gente Que eles veem a gente Como tipo É Que eles querem Estar chegando perto Eles querem curiosidade Eles querem brincar Com você Mas tem vários Tipos de cavalo Que tipo Tem uns que mordem Que é estressado Tem uns que mordem Porque Diz Ah outra coisa Interessante demais Que eu fiquei sabendo Que o cavalo Todo cavalo Ele morde Não tem Não tem recebação A carne não morde Morde sim Eu falo assim Que tipo Quando os cavalo É selvagem Tudo cavalo É selvagem Ele O que morde É pra Tipo assim Ele tem que ser o alfa Porque eles falam Que um alfa Nunca É mordido E eu acho Que aqui No caso É um Mustang É o que chegou É o Mustang Não sei Pode chegar Um potrinho Aqui Se ele não conhecer Ele vai morder Ele quer bater E tipo assim E diz Outra coisa Que a alfa Principal É a fêmea Você já viu Naquela época Ela fica pra fora Pra fora Chega que o Mustang Nunca morde ela É mesmo Diz que tem isso Que tipo assim É do cavalo Se defender Ela não tá falando Que o Magal Falou que o cavalo Ele sempre foi uma presa Então ele tem que tá Se defendendo E a luz é mordida Pra defender E o cotrinho Pra brincar E é explenso É uma coisa bacana Também Que gosta de falar Sobre isso Tem um Aras Eu não sei qual foi O Aras Que de vez em quando Ele solta No pátio lá Todos os cavalos Aí ele seleciona O cara fica olhando Os animais Correr lá Assim Ele vê Qual que é O animal Que tem o espírito De liderança O alfa Aí ele fica correndo Lá assim No pátio Ele vê Qual que é O de liderança E deixa ele Separado Porque ele sabe Que aquele cavalo Ali é o líder De todos eles Interessante Eu tava lendo Sobre isso É muito interessante Mesmo Aí Falando Que que eu Nossa Começou Começou E eu não falei O que que a gente faz É porque Tipo assim Não é certo Você ficar dando Tapa no cavalo Porque Tem hora que a gente Corrige o DG Tem hora que você bate Mas Igual que tiver com o cabreço Você puxa o cabreço Pra baixo E vê que Que não pode Porque você fala Ô Grita com ele Saber que quem manda É você Porque Tem hora que você dá Um tapa Ele fica meio Aí Isso que ele fala De ter aquele Contato com você Não É igual Magão Voltando No lagão Aqui de novo Esse vídeo Você patrocinou Nossa Voltando Aqui não Mas é uma coisinha Que ela explica A gente Que é interessante Eu falo assim É porque Magão Tá tipo assim Não é Não vamos dizer Assim É É Assim Eu falo assim Eu não falo assim Que não existe Pessoa maior do que a outra Eu comecei Eu comecei a aprender Muita coisa Depois Depois Eu falo assim Não é que Existe uma pessoa Maior do que a outra Mas eu falo assim Porque magão Ele Ele vive pra aquilo Ele sabe Praticamente Tudo Então Tipo assim O que não sabe Todo dia Tudo chega com a novidade Diferente Que ele sabe Você tem que aprender É aceitar O que o outro ensina Não é Igual O negócio De falando De animal Igual Ele falando Igual você falou De bater O cavalo tenta morder o ser Você dá um tapa nele Você tem que saber Que corrigiu o cavalo Que o cavalo O tempo de processamento É tipo assim Menos de um segundo Igual o cavalo tenta morder o ser Aí você pega um pau e meter nele Ele não vai saber porque que ele está apanhando Você nunca pode Você tem que tentar corrigir o cavalo É tipo no momento Ele fez O cavalo fez alguma coisa errada Você tem que tentar corrigir ele No momento Que ele fez a coisa errada Não adianta nada Ele fez ali Ele te mordeu Ah você me mordeu o filho da ele Sai Vai fazer Ela pega o chicote O chicote E bate no cavalo Aí o cavalo Não vai entender Eduardo Dudu Do berrateiro Prima 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 Filhada de pai Qual Vamos dizer Que é praticamente meu irmão Dudu Por que alguns cavalos Fazem aquele barulho Mais conhecido Que é um bater bexiga Contando Ô moço Vou te falar Dutuqui Essa sua pergunta Me deu tanta dor De cabeça Você me abraçou Como diz o povo Você me apertou Sem me abraçar Porque O moço Nós perguntamos Tipo assim Eu não tenho explicação Magão Comenta Comenta aí Você sabe Porque tipo assim É igual Perguntei Mãe Perguntei Jom Perguntei Tanto jeito Sobre Isso Pode ser Que Engocinho Cavalo Quando Bebe Água É Bebe Água Tá com Vontade Urinar Alguma coisa Deve Ficar lá Não sei Talvez A bexiga Seja cheia Mas se você Souber Por que o cavalo Bate bexiga Deixa aí Nos comentários Viu Então Vou falar Caramba Eu vou Finalizar O vídeo Que Tinha Muita Pergunta Não Dessa Vez Tinha Muita Muita Pergunta Interessante Mas vamos Deixar Para Outro Vídeo Porque Fica Cansativo De Uma Certa Forma Ficar Falando 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 Então Vou Finalizar O Vídeo Por Aqui Se Só Pergunta Não Sai Vai Ter Então Se Aparecer Um Logo Diferente Com Meu Nome É Eu Mesmo Se Você Assistiu Até Aqui Você Comenta Vem Novidade Para A pessoa Assiste Até O Final Para Descobrir Se Não Se Gostou Do Vídeo Não Se Esquece De Curtir Compartilhar E Se Inscrever No Canal E Me Chama Lá No Instagram Para Nós Bater Um papo Valeu Um Abraço Para Todo Mundo Tchau